E na Fogo, Casa de Bandeira do Hospital Regional São Francisco de Assis, um conjunto de material hospitalar mobilizado para serem colaboradores nas Estados Unidos de Merck. Ex-material, segundo administrador de Casa das Bandeiras, Fraim For Press, mandado para membros de organização Civil Seeds of Hope, Flávio Veiga, funcionário de Câmara de Boston, e Carlos Fidalgo, ex-último que vive atualmente na Cabo Verde. Conforme Fraim For Press, diretora de Hospital Regional São Francisco de Assis, Lisiana Barros, ex-material doado para ser útil para o hospital, já que maioria sistemas para ser ligado a ventilador, colar cervical para imobilização na caso de traumatismo, kits de parto, além de outros insumos usados nos serviços hospitalar. Uma visita de Henrique Pires de Fogo e Asbesca foi só para fazer a entrega de material hospitalar. Ele vai também preparar a vinda no outubro de grupo de médicos, estomatologistas dos Estados Unidos, que de três em três anos estão colaborando com o Casa Bandeira. Um deslocação, entretanto, adiado para o próximo ano, pamó de varíola de macacos, que leva o patrocinador das deslocações a desaconsejar-se realização ex-ano. Enquanto isso, está programado uma deslocação à ilha de um grupo de médicos de Ordem de Médicos de Cabo Verde, de 9 a 11 de setembro, para um encontro de médicos de região sanitária Fogo Brava, com o Conselho Diretivo e atividades que têm incluído consultas de graça para algumas comunidades de interior de Ilha de Fogo.